Havia em uma igreja uma velhinha que não tinha muitas condições financeiras porém a igreja onde ela cobregava era uma igreja grande aonde as pessoas se vestiu bem de um carrões as pessoas de uma boa aquisição financeira e essa velhinha viúva não tinha lá grandes compas mandava o roupas de marca joias de valor ela ia com seu chinelinho da casa até a igreja e é uma pessoa que não tinha uma boa aquisição financeira mas ela era fiel e ao culto todos os dias de culto e ela gostava de sentar lá na frente um belo dia o pastor da igreja chegou e falou para ela assim o homem essa igreja aqui eu acho que não é para senhora olha a forma como você se veste a gente quando nós saímos com um evento mas é um evento grande é um evento que aonde nós vamos é caro os irmãos vão sempre de carro né e você sempre vem aqui e você tá aqui na frente não procura uma igreja mais próxima da das suas condições financeiras uma igreja que atenda a você melhor porque aqui aqui vai ser difícil nosso nível aqui não é não é o mesmo assim então por favor peço que se você puder se congrega em outro lugar porque aqui realmente não é um local propício para você e acaba manchando até aqui a imagem da igreja com irmãs como você vão dizer o que a nossa igreja é uma igreja de pobre não é nossa igreja é uma igreja próspera é uma igreja de requinte aonde a muita prosperidade tá bom e assim aquela velhinha ela saiu da igreja ela saiu da igreja cabeça baixa triste e ela começou a andar por aí sem rumo e ela sentou no banco enquanto ela sentou no banco sentou um homem ao lado dela e perguntou para ela tudo bem com você e aí ela disse não tô muito bem não estou triste sem saber ele não tinha ela não tinha falado nada para ele ele chega para ela e fala fica triste não porque naquela igreja aonde te colocaram para fora a mais de cinco anos eu venho tentando entrar naquela igreja e eles não me deixam e quem estava falando com ela era o próprio senhor ele se levanta e vai embora olha o que a palavra de deus ela diz em provérbio capítulo 14 versículo 21 o que despreza o seu próximo peca mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado a bíblia bem claro dizer que deus ele abate o soberbo mas da graça os humildes nós temos uma péssima mania de desprezar as pessoas ou porque ela não fala bem ou porque elas não conseguem alcançar o nosso entendimento a gente já despreza aquelas pessoas muitas vezes nós temos aquela falsa impressão de que eu estou ajudando financeiramente aqueles irmãos ali mas é só uma vida financeira mas eu não quero andar com ela não quero caminhar com ela eu não quero dar honra a ela esse tipo de comportamento é um comportamento que a bíblia diz que é aquele que peca porque esse que despreza o próximo está pecando mas a bíblia fala que deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros de um reino a qual ele preparou para aqueles que moram então a promessa a promessa do reino a promessa da riqueza da fé a promessa da comunhão está destinado a todos os humildes e humilde de coração não tem a ver aqui simplesmente com humilde de bolso mas humilde do espírito seja ele um rico seja ele um pobre quando a gente despreza um irmão por causa da sua humildade nós pecamos e quando a gente faz isso deus resiste a esse tipo de pessoa quando nós desprezamos o conselho quando nós desprezamos até uma opinião bíblica porque a pessoa às vezes não tem uma boa condição financeira não sabe falar direito e às vezes a gente acaba desprezando e colocando em chega a comunhão que ela tem com o senhor achando que deus só fala com a gente quando a gente age dessa forma nós estamos desprezando o próximo então que esse tipo de conduta de afastamento de deus de uma forma lenta e gradual não venha a ocorrer conosco ao ponto de esfriar o nosso amor com o próximo vamos orar Senhor meu deus eu venho te pedir agora que o senhor venha a fazer com que o nosso coração o nosso coração venha a ser um coração totalmente quebrantado para ti a tua palavra diz que um coração quebrantado o senhor não despreza a tua palavra diz que um coração conflito o senhor não despreza tira de nós todo orgulho tira de nós toda soberba tira de nós tudo aquilo que venha a tentar impedir do nosso crescimento espiritual o senhor mesmo sendo Deus se fez homem humilde montado numa jumenta filho de uma jumenta o senhor nasceu e ficou num manjedouro se fez semelhante aos homens por amor a nós então senhor por amor a nós por amor a nós senhor venha a Deus contemplar todos os humildes da terra os mansos do coração os mansos e os humildes a eles são destinados o reino da terra venha a trabalhar Deus em nossos corações para que a gente consiga alcançar essa dimensão que aos nossos olhos parece comensurável mas não é ele não é impossível ele não está tão distante porque esse Deus humilde esse Deus que se fez homem está no nosso coração pelo seu espírito então senhor venha e coloque em nós esse espírito de humildade de mansidão não nos deixa senhor cair nessa tentação de achar sempre que nós somos melhor do que o outro de achar sempre que o outro é inferior a mim que eu leia a bíblia mais do que ele que ele não leia a bíblia mais do que eu que eu tenho 30 anos de crente ele só tem um não Deus não não permita que esse tipo de sentimento orgulhoso e soberbo venha crescendo nossos corações porque quando o senhor olha para um homem soberbo o senhor se lembra imediatamente de satanás porque foi pela soberba orgulho e a presunção de querer ser maior do que Deus foi a queda e ladeira abaixo de satanás então Deus que esse tipo de comportamento não venha fazer parte da nossa vida que a gente não dê ao diabo esse gostinho esse gosto senhor de que ele venha usar os nossos lábios usar o nosso coração e acabar desprezando os irmãos nós repreendemos isso em nossa vida em nome de Jesus tira todo o espírito de ostentação de orgulho de soberba de altivez de espírito de querer mostrar para as pessoas o que nós temos para que elas vejam o que eu conquistei o que o outro não conquistou e fazendo dessa forma me afastando do próprio criador e pecando desprezando os humildes por outro lado a sua palavra diz que quem se compadece dos humildes esse é bem aventurado esse é feliz esse tem a prosperidade a alegria esse é cheio do espírito senhor então que a gente vem de fato de verdade conseguir conseguir ter uma vida de total humildade e mansidão na tua presença em nome de Jesus Deus amém 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 Obrigado.